E continuando aqui com mais uma parte de Metro Less Light Redux no modo Survival. Nesse capítulo, nós temos que matar um soldado quando ele se render. Essa porta não vamos precisar ficar parada outra vez dentro do discurso, só seguir em frente. A T-6 Bunker Complex, huge storage facilities, filled with supplies. There is medicine and enough cancun to sustain the Reich for a hundred years. And enough weapons for us to wipe the freaks and genetically impure from the face of the Earth. O que é que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você está fazendo aqui então? Fim por eles! Aека aí. Não socente lá, Pavel. O que é isso? Bastards, Blender, abençoe a janela! Nós tiramos o impossível. Agora tenho que informar da ordem que o escuro está morrendo. O que? Ok, parece que eu esqueci. Então é melhor ir para o teatro. Não há mais lugar para ir. Você está bem, chuvá? Isso é ótimo. Eles são os mortos. Caramba! Um fim de morto. Todos saíram! Acelerar! Vamos embora. Acelerar! 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 Acelerar, Artyom! Acelerar! Real ninja. Vamos levar ele para a porta de guarda. E dependendo que ele não está ficando? Atenção, segundo porta de guarda. O que é só matar esses dois? O que é? Morte! 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 Já era aqui Pegar a arma aqui Você também Nós estamos com 3 armas de novo De novo não, essa jogada é a primeira vez que a gente fica com 3 armas né Só explorar aqui a gente chega de novo Uma chave de um cofre Aqui O cara lá de trás não veio pra cá, tem que ter um cara lá atrás ainda Fica A faca selecionada Acabou o portão lá, esqueci disso Tchau 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 Eu surpreendo você aqui O que? Onde foi que você se rendeu? Onde foi que você se rendeu? Se rendeu matou Tchau 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 E aqui Tchau 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 Você é um f*** de caminata? Eu vou apagar a luz para ninguém me ver. Essa parte que dá para passar sem ninguém. Vamos ver. Dá de matar todos aqui. Como é que está fazendo esse job? Vai pegar a munição. Isso. Ali a saída. Não, saí daqui no elevador aqui, eu acho. Acho que é ali que nós temos que ir. O que foi isso? Não foi nada. Quem é isso? Não pegue, cara. Pegue nada. Mas, por favor, não me matem. Ele veio para cá, tem que matar esse cara também, entendeu? Não podemos mostrar nenhum sinal de humanidade. Pegue-me! Não, Tommy! Pegue-o! 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 Eu vou trocar a meduta por essa arma aqui, é a mesma que eu tenho né, é a mesma, só tá com um... Nós estamos tomando desculpas, cuidado! Essa aqui, a gente vai para a comida né? Não, é a mesma, só comida. Desculpas! Vamos embora, deixa isso para lá. Cadê a saída, saco? Será que tem saída aqui? Vou me levar a dormir na saída. Talvez eu acho que não vim para cá. Galera, todo mundo aqui. Não, no elevador, estou perdido. É aqui mesmo, a saída. Eu achei a saída como? Ah, que bobo! Atenção, ainda está no alerte. Intrusos ainda estão atalhar. Restem vigilantes. Todas pessoas desculpadas estão sendo escutadas em frente. Veja a mudança em meia de uma hora. Estou ouvindo? Estou ouvindo isso? Estamos ainda no alerte. Você pode, pelo menos, terá sua arma na frente. Eu tenho a minha arma em minas, enquanto você terá sua na casa. Você terá sua arma na casa. Não, não estamos ouvindo isso. Vamos lá. Claro. T consortem. Ocean 6. Atransούro. 1. 2. 1. 2. 3. O que é isso? Essa parte está meio embaçada já, tem que passar sem ser percebida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso. É isso. É isso. Ninguém. Eles vão desesperar. Eles vão desesperarem. Eles vão desesperados. Eles vão desesperados. Não sei. Não sei. Não sei. É isso. É isso. Então vamos olhar para o Komi Mais um ponto imoral. Pode, pode, pode. Vou matar mesmo daqui. Vou matar mesmo daqui. Você está morto. Vamos. 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 Vamos lá! Não há retratas, Móscova está atrás de nós! Fiquei comigo! Ele está indo... Parece que eles derrotaram o túnel. Talvez algo do outro lado não podiam parar com as bolas. Espera, espera, espera! Eu me sinto descanso. Tem que ter um caminho por algum lugar! Artu, me ajuda com isso! Desce aí, filho de puta! Tio na cabeça dele! É de leve! Dio na cabeça dele... Aqui no elevador, quando ele for atacado... Não pode ajudar ele com a lanterna Só não usar a lanterna que está bem Sim Sim A lanterna na liga Pronto? Senhor? Vamos tomar esse baguio para uma corrida, hein? Então, vamos lá? Vamos lá O que? O que pariu? O que? O que pariu? Vamos lá Não podemos ir agora Não pode estar aqui O que? O que? Vamos lá? O que? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente solta o moral já. Vê o Bally? Esse é o único lugar vulnerável. Seu armazenador é apenas tão difícil. Ok, Artyom. Se a gente correr por uma dessas coisas, coloque sua luz na sua luz até que ela se torne o Bally. Entendeu? Os bastardos amam a luz mais do que qualquer coisa. Vamos, segui-me. Ajudar ele com a lanterna. Caramba! Artyom! A luz! A luz! A luz! O que você está pegando ali? O que você está pegando, bally? Ei, você poderia me ajudar? Somos os masquetes ou o que? Não, não são os. O que você está fazendo? Não é que você estava pegando. O garanho de novo né, talvez eu esteja preso aqui Para matar elas, agora é só ir embora Vamos lá! Ah, eles de novo! Espere mais, Artyomel, tenta nos levar! Não vai filho, pode não aparecer aqui Ótimo, isso vai acontecer Artyom, Artyom, vem me ajudar a tirar você Aqui pode usar a lanterna para matar as aranhas Não! Não! Não sei como eu vou! Vem cá! Vem cá! Agora Aqui, vou dar um ato Pai! Vem cá! Tinha! Fala, rapaz! Fala, rapaz! Fala, rapaz! Você está em casa? O que você gosta de fazer isso? Como você gosta de fazer isso? Fichas! Ok, estamos seguros aqui. Espere um minuto, Artyom. É ruim sem a luz. Deixe-me fazer uma torta ou algo. Ok! Ficou! Ok, vamos lá! Artyom! Keep close to me! Ok, gente. Espere-me, Artyom! Que brinda feia! Você gosta? Você gosta? Fique! Espere-me! Espere-me. Vamos dar um? Baptiz nosso botão, Oh, isso foi legal. Denis, bom pensar. Prontos? Ok. Primeiro. Vem logo, seu mãe. Segue-me. Estamos quase no teatro agora. A entrada do metro deve estar bem perto. Mas, por que pequena a distância seja, vamos ter que cobrá-lo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Aqui tem que atirar nos SWATMIC que vão passar Tem que esperar o idiota chegar aqui primeiro Aqui tem que esperar E aí 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 Ok, conseguimos. Onde vamos de aqui? Vamos buscar uma passagem através do navio. Eu tenho histórias sobre esse navio. O que acontece aqui? Ei, procurar abrir. Eu vou dar cuidado. Vambora, vamos tentar juntos! Vamos! Olha, Artiúm, não perde sua cabeça aqui. Entende? Ok, vamos lá! Um ranger me disse que foi uma voce para Mallorca. A família se determina da vacação, não é? Não, Artiúm. O que aconteceu? O que foi isso? Nós perdemos poder! A torre 767-15! O que foi um ataque? A torre! A torre está vindo! Estamos subindo! Agora a espécie! O que é a espécie? Eu não consigo ver! Oh, meu Deus! Espécie! Espécie! O que está acontecendo aqui? Vamos lá! Cuidem ao kid. Copese 나가! Diga! Ele muda. É necessário ficar ficando! Agora a gente vai terab đâu... ... Não sim exhale! Vamos aprender! Vamos aprender! Vamos aprender! O que Troque foi te botando? Onde? Onde? Respira! Eu tenho que respirar! Esmeralda! 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 Onde? 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 Artyom! Onde? 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 Ok, vamos sair daqui agora! Agora! Onde? 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 F***! Vai, vai! Suca, blin! Sardei, acredito que você vai me levar! Não ainda, ok? Bem, vamos lá! Num, num! F***ing watchman! As soon as we moved away from the plane and we were almost there, huh? Get ready! We're moving in from the second floor! Ok? Ok! Let's go! Parado, Tani! The entrance to the theater is around the next corner! We have to move now! Follow me! Faster! Faster! Come over here! Go! Give me a hand! Faster! More are coming! We gotta find the entrance! Above you! Come on! Come on! Come on! Too many of them! We have to ward the station! Get to the escalator! Hurry up! Now! Move down! They're still after us! That's a little bit of time! Open up! Open up! Open up! Let's see, you bastard! We are dead! We have to take care of them! Be good! We are dead! Move down! Go! Go! Come on! Go! 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 E terminou o capítulo, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, se inscreve no canal, deixa um like, um comentário, não esquece de tocar no sininho para a gente ver os próximos vídeos, até o próximo, fui!